Olá pessoal, então hoje nós vamos montar uma guiranda de natal com aqueles enfeites que nós já fizemos anteriormente, né? Foi o boneco de neve com o gorrinho do papai noel e a nossa flor de natal. Então vamos lá? Eu vou começar utilizando papelão. Por que eu escolhi papelão? Porque o papelão é fácil de você encontrar, né? Em todo local tem. Então aqui eu peguei duas vezes a mesma medida e colei para ficar mais grossinho. Então tá um papelão, são duas partes emendadas no outro. Ele tá com 20 de largura e aqui são 10, tá? O vazado são 10 e no total aqui são 20. Eu vou pegar para forrar ele quatro tiras de feltro. Ela tem 4 centímetros de largura com 50 centímetros de comprimento. Então vamos lá? O que eu vou fazer? Eu vou envolver esse feltro no papelão. Vou começar a circular assim, ó, passando toda a volta do papelão. Tá dando para pegar direitinho? Aqui. Tá bom? Eu vou fazer esse feltro no papelão. Eu vou fazer isso em toda a volta. Eu vou estar adiantando um pouquinho o vídeo para não ficar muito extenso. Então como vocês podem ver aqui, eu já tô finalizando. Lembrando que eu utilizei quatro tiras com 50 centímetros de comprimento e quatro de largura para cobrir essa nossa guirlanda. emenda. Então vamos fechar aqui. Ficou assim, ficou desta forma, toda cobertinha. Certo? O que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui na parte que ficou a emenda, eu vou colocar o nosso boneco de neve. Aquele bonequinho que nós fizemos lá no nosso vídeo anterior. Lá no vídeo anterior tem o passo a passo de como fazer esse boneco. Super, super simples. Então aqui eu coloquei o nosso boneco. E agora eu vou colocando as florezinhas de Natal. Que nós também já fizemos no vídeo anterior. bem tranquila, bem simples, fácil de fazer e vai ficar bem linda. Lembrando que essas flores você pode colocar da cor que você desejar, da cor que você gostar. Tá vendo? Então não precisa se preocupar com essas emendas aqui da volta, do contorno, porque as flores vão cobrir. E vão ver que gracinha, depois de pronta. E com apenas dois, dois enfeites que nós já fizemos anteriormente, nós conseguimos montar a nossa guirlanda. Eu coloquei aqui também algumas folhinhas que eu cortei no feltro verde, só para preencher alguns espaços, mas daí é opcional, né? Daí é opcional, eu vou colocar aqui assim, só para dar mais um toquezinho, para ficar mais bonitinho. Porque às vezes nós vemos muitas guirlandas cheias de bonecos, cheias de coisas, e não fica tão interessante e tão bonitinha, né? Eu acredito que muitas vezes o mais simples é mais bonito, se torna mais bonito, né? Já estamos já finalizando. Super prática, super fácil. Utilizando papelão, que é fácil de encontrar. Lembrando que eu usei o papelão dobrado, para ficar mais grossinho. O molde da florzinha de natal. E do bonequinho de neve, encontra-se lá no nosso canal. Só acessar lá a nossa página. Aqui eu vou colocar uma fitinha que eu já dobrei, né? Para a gente poder pendurar a nossa guirlanda. Então, um pinguinho de cola aqui. Segura um pouquinho. Está prontinha, então. Espero que tenham gostado. Deixa eu levantar aqui, para visualizar melhor. Está dando para ver direitinho? Ficou linda, né? Uma graça. Espero que tenham gostado. Dê um joinha. Subscreva nosso canal. E assim, lembrando. Essas flores de natal. E esse bonequinho de neve. Está nos vídeos anteriores. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.